Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Criatório Calopsitas Elos. Nesse dia nós começamos a limpar o ninho. Aí você vê que eu estou aqui em pé e tem uma fêmea silvestre no meu ombro. Mas ela não é a mãe desses filhotes e nem está nesse ninho. Ela veio só para fiscalizar. Depois que você tira todo o cocô, aí você lava, limpa com um pano úmido com um produto, pode ser o produto de sua preferência. E depois você vem com um soprador térmico, que é para esquentar, secar e matar todas as bactérias. O calor ele mata. Se você não tiver um soprador térmico, você pode usar um secador de cabelo de mulher. Também serve para esquentar e matar as bactérias. Logo depois é colocado a maravalha, que o pessoal chama de serragem. Mas aqui nós chamamos de maravalha. Você coloca a maravalha de volta no compartimento ali, depois que ele estiver seco e limpo. E depois você devolve os filhotes. Está aí os filhotes, né? Aí eles estavam com 16 dias de vida. 16, 19 dias, não estou recordando agora. Eles não estão mais assim. Nos próximos vídeos você vai ver como que eles estão. E a gente coloca eles de volta. E é isso aí. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E aí